Fala galera, beleza? Estamos de volta no arquitetura digital juntamente com o grupo dfprojetos.com.br para dar continuidade ao nosso projeto da nossa casa de verão, nossa casa de campo aqui no Revit, tá bom? Lembrando que a gente tem já três vídeos aí no canal, a gente chegou até essa fase aqui, tá? Agora a gente vai começar a montar a nossa pele de vidro aqui no Revit, né? Deixar ela bem estruturadinha, bonitinha aqui em volta do nosso projeto e depois partir para a escada, tá? Vamos mostrar aqui a casa de verão, então ela é mais ou menos esse desenho aqui que a gente está trabalhando, né? E a gente vai trabalhar o resto nela aqui no projeto, beleza pessoal? Bom galera, se você já está gostando da nossa série aqui para fazer esse projeto, já deixa seu gostei, compartilha esse vídeo no canal para dar essa força. Se você assistiu os outros três, volta lá, dá um gostei para dar aquela ajuda para a gente aí, Beleza? Também, dê uma olhada no link da descrição no nosso pacote de planilhas, de famílias, eu estou com planilha na cabeça porque hoje eu estava fazendo umas planilhas meio complicada. Nosso pacote de famílias, tá? Nosso pacote de famílias Revit para você usar nos seus projetos, são 7GB de famílias, tá? Fiquem à vontade para fazer o download. Também tem o nosso pacote de templates profissionais aí, voltado para arquitetura, engenharia, projetos hidrossanitários, projetos contra incêndio, né? Aqueles projetos para bombeiros que a gente sempre está fazendo e quebrando a cabeça. E o melhor de tudo, tudo em normas ABNT, beleza pessoal? Bom galera, vamos continuar o nosso projeto aqui agora, vamos fazer a nossa parede aqui, né? Para começar a fazer a nossa pele de vidro aqui. Então vamos dar uma olhada. Então ela vai começar um pouco antes aqui para ficar um balanção bem grande aqui, né? Tem umas cadeiras, alguns acendos aqui, eu não sei o que é, eu não vou mexer. Não vou, né? Não dá para ver. Mas enfim, olhando aqui todo o projeto, né? A gente vai fazer o seguinte, vai começar a fazer, desenhar a parte de vidro aqui do projeto, tá? Vamos aqui para o nosso pavimento térreo, né? E já vamos começar a desenhar aqui a nossa parede, né? Deixar ela no lugar para fazer o desenho certinho, né? Então vamos deixar ela mais ou menos assim. E aí eu vou começar já a alinhar essa parede de acordo com a minha laje que eu fiz aqui, tá vendo? Para que ela fique certinho no local certo, eu não vou precisar ficar me matando para fazer isso com o mouse na hora que eu estou instalando a parede, né? Na hora que eu estou colocando parede a parede, não precisa. Então a gente vai vir aqui e vai entrar aqui, tá? Essa minha parede, para variar, ela não está alinhada aqui. Ah, tá, ela não está alinhada pelo seguinte, porque eu coloquei ela alinhada com a minha coluna, né? A minha coluna lá de baixo, ela está alinhada ali. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? No projeto, então ele fez o fechamento aqui certinho, beleza? Era isso mesmo, que era para ter sido feito, né? Então a gente vai vir aqui agora e fazer o fechamento deste lado da parede aqui, né? Vamos colocar... Espera aí, deixa eu só jogar uma parede aqui no meio, porque aí eu consigo alinhar com o meio do desenho, né? Vamos clicar aqui, pegar o meu align, então eu digito aqui e colo aqui no meio, beleza? Feito isso, a gente vai aplicar esse mais para cá e esse mais para cá. Beleza, temos uma parede já aqui. Eu posso até vir aqui, emendar essa com essa, depois ele dando um joy na hora que eu vou fazer as representações, ele resolve, né? Então eu vou pegar a mesma coisa aqui e vou fazer isso aqui, beleza? Feito esse fechamento, galera, a gente vai clicar na parede aqui, ó. E agora, para você ver como é importante você ter um template profissional, já com as configurações de vidro, parede de vidro, parede de concreto, parede com cerâmica, parede comum, já vem tudo completo nesse nosso template, tá? Então por isso que é importante você ter um template já configurado. Eu vou duplicar aqui, ó, mudar a minha parede para a cortina, tá? Eu vou duplicar aqui e vou transformar essa parede de vidro, tá? Só para ela não ficar perdida aqui, né? Então quando a gente for olhar lá, ó, o nosso projeto já fica com a parede do jeito que a gente quer. Como a gente está vendo aqui, esse nosso vidro que está sendo instalado, ele é bem amplo, ele é grande pra caramba, né? Então, o que acontece? Eu acabei de ver até uma coisa aqui que a gente fez diferente, né? Eu arrastei muito para cá e na verdade ele é só até aqui. Pronto, é isso aí. Beleza? Então como eu disse aqui, ó, eu tenho, né, essa minha parte de vidro aqui, eu não tenho tantas essas divisórias aqui, então eu tenho que diminuí-las, né? É só eu vir aqui em editar, né? E mudar aqui, ó, o espaçamento entre as minhas, entre essas vidraças aí, né? Vamos diminuir aqui para 5, né? Opa! Jogar para cá mais ou menos, para 5. E é isso aí, ó. E aí ela vai ficar bem ampla, bem aberta as minhas divisões, tá ok? Vou fazer a mesma coisa nessa parede interna aqui, transformar ela em, é... Cadê? Deixa eu achar aqui que já está configurada aquela que a gente criou, né? Vamos só ver aqui onde é que ela está. Parede cortina, parede vitrine, parede vidro, a parede que a gente acabou de configurar, tá? Vamos girar aqui, ela já vai ficar certinha daquele lado. Aqui eu não vou mexer, né? Não vai precisar, mas nessa parede aqui vai. Vamos só pegar ela aqui, né? Quando a que está aqui. E aí a gente vai pegar aqui a parede de vidro, beleza? E aqui a gente vai colocar parede de vidro, parede de vidro. Pronto! Então, está aí, ó, a divisória feita em todas as regiões, tá? Agora, tem um problema aqui, ó, tá vendo que o cachilho aqui, ó, da nossa, né? Vamos chamar de cachilho, do nosso vidro, ele está muito alto aqui, ele está batendo em cima. Eu quero que ele bata na região de baixo aqui do nosso projeto, né? Eu não quero que ela suba até aqui. Então, a gente vai descer com esse projeto até embaixo, tá vendo? Fechou aqui. Vamos na nossa vista sul, né? E aí a gente está vendo que ela está meio alta aqui, né? Está diferente. Vai clicar nela aqui. Vamos clicar em alinhar. E aí a gente já vai acertar aqui, ó, deixar ela na altura certa, tá bom? Vamos ter que fazer a mesma coisa. Deixa eu só salvar para não perder o trabalho aqui. Vamos lá aqui no 3D, né, ó, segurar o Shift, clicar com o Scroll e girar, né? E aí a gente vai trabalhar essa medida aqui para que ela fique certinha. Eu já vou fazer isso com as outras paredes, porque a gente vai ter que fazer isso com todas as paredes, né? Que ele fique de uma forma correta aqui, tá? Até esse aqui também eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que esse aqui eu vou ter que fazer um pouco diferente. Já já eu mostro para vocês. Vamos voltar aqui para nossas elevações. Então, na nossa vista norte aqui, ó, leste, desculpa, nossa vista leste, vamos em Align e vamos pegar ela e subir aqui. Vista norte está desse lado aqui. A gente vai pegar o Align, vai vir na nossa coluna aqui e vai alinhar. Beleza. Vamos na nossa vista oeste, certo? Na nossa vista oeste nós temos um problema, ó, a gente quer que a nossa viga chegue até a nossa laje, tá? A nossa viga, nossa parede, chegue até a nossa laje, tá? Ela não pode chegar até a viga que está aqui, tá bom? Então, a gente vai clicar aqui na nossa laje e vai arrastar ela lá para cima. Aliás, vai clicar para ela ir lá para cima, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente ver o projeto de fora a fora aqui, ela está, beleza, certinho. Tá, ó, se a gente olhar lá o nosso castilho aqui também, ó, tá vendo? Ficou do jeito certo, beleza? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, ela já está certinho. Uma coisa que tem diferente aqui, galera, é que, por exemplo, se aqui tem uma porta, eu não vou poder colocar uma porta aqui porque, né, a gente tem todo esse armário que a gente vai projetar lá no 3ds Max para fazer o render dele tudo certinho. A gente vai ter que fazer a modificação dessa porta ali, ó, da porta do escritório. Ela não vai poder abrir aqui, tá? Eu vou ter que apagar ela e buscar uma outra porta para a gente aplicar ela aqui, tá? Gira ela aqui. Pronto, tá bom? Eu agora vou fazer o seguinte, vamos salvar, né? E agora, galera, deixa eu só olhar o tempo aqui, a gente tem mais um minutinho. Vamos começar a criar aqui agora o seguinte, ó. É esse lance aqui da escada, né? Então, a gente tem aqui uns degraus, né, e outros degraus aqui. Aqui a gente configurou com a altura de 1,5 lá no começo do vídeo lá. Se você não assistiu os primeiros vídeos, veja para depois não perder nada aqui no canal, né? Vamos dar uma olhada no nosso projeto aqui, tá certinho. Uma coisa que eu estou vendo que está me incomodando um pouco aqui, deixa eu dar uma olhada. É que essa viga que a gente fez aqui, ela está muito próxima, eu vou arrastar ela um pouco mais para cá, tá? Porque ela ficou muito próxima aqui e vai atrapalhar na hora da gente fazer o nosso... Deixa eu arrastar ela um pouco mais para cá. Na hora de fazer... Ela até veio junto, ó. Tá? Na hora de fazer o nosso... A nossa escada, tá? Na hora de fazer a nossa escada. Vamos voltar aqui que até o de baixo veio junto. Beleza. Agora melhorou um pouco aqui. Agora vai dar para a gente fazer a nossa escada sem problema, sem medo de ser feliz, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, a nossa escada tem aqui a mesma medida do final da nossa porta. Da nossa porta não, do nosso balanço aqui, tá? Bom, galera, como está dando 10 minutos de vídeo, eu vou terminar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo a gente vai fazer a escadaria aqui com esse lance bem bacana aqui, diferenciado. Tá bom? Provavelmente vai seguir as mesmas regras, as regras desse outro aqui. Mas a gente vai refazer ele tudo do zero. Vamos ter que criar um nível para cada lance. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Como eu disse, cheque lá nos links da descrição os vídeos... Os vídeos não, os links com as famílias Revit e também o nosso template profissional nas normas ABNT. É só você baixar ele lá, comprar, né? Baixar ele lá e... Sair projetando, tá? Não tem problema. Chegou, abriu, projetou e vida que segue. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, falou, até mais. Peace.